Você sabia que todas as mulheres têm o tamanho da mão, do mesmo tamanho da mão? O caso do seu dedo! Perdeu! Perdeu! Perdeu dentro da bola de boliche, velho! Eu acho que eu sou homem! O que é isso? Quem vídeo virou? A minha mão é maior, hein? Será que minha bunda pretencia a você, então? Beleza!